O meu nome, como foi dito aí, é Swami Bhakti Chiruparadanti Maharaja. Normalmente o pessoal apenas me trata como Maharaja, que é uma forma de tratar os sannyasas na nossa cultura védica. Na verdade eu represento aqui a cultura védica e sobretudo represento os meus mestres espirituais, que me deram o conhecimento mínimo para que eu possa transmitir para todos que se aproximam de mim. A questão da água na cultura védica é muito importante. A água, como todas as coisas, pelo ponto de vista védico, tem vida. Não é algo que está ali solto ao acaso, correndo de um lado para o outro. Ela tem vida. Como um ser vivente, como um ser que tem vida, é importante saber que quando nós estamos colocando sujeira num arroio, ou num rio, ou num lago, qualquer tipo de manifestação de água, nós estamos jogando sujeira sobre um ser, um ser de Deus, exatamente como nós. A água, tudo que for, tudo que tem vida, tudo que for vivo, obviamente tem algo que dá consciência para essa vida, mesmo que seja uma consciência mínima. A água também é consciente. Então, é como se pegássemos um amigo e começássemos a jogar lixo sobre ele. Jogar aqui o lixo aqui, vou jogar essa sujeira aqui, vou jogar essa sujeira sobre aquela pessoa que está me fotografando. É a mesma coisa quando nós começamos a jogar o saquinho de pipoca no lago, o saquinho de plástico que dura milhares de anos para ser solvido. Então, pelo ponto de vista védico, nós temos que tratar a água como um ser, como um ser igual a nós, com respeito, e que merece, sobretudo, estar aqui como nós merecemos estar, para que possamos desenvolver, buscar a aprimoração pessoal e o rio também, o lago, o arroio, o riacho. Você sabe que a Terra é um planeta água, é um planeta que, olhar de cima, ele é azul. Ele é azul porque predomina a água no planeta, mas a água também faz parte dos vasos sanguíneos do planeta. Os rios andam por cima e por baixo, por cima e por baixo. Quando a gente vê uma nascente, ele vem servir as pessoas de cima. Mas, na verdade, ele está por baixo como se fossem os vasos sanguíneos do nosso planeta Terra. As pessoas dizem, eu sinto muito assim, enquanto era dizer um pouquinho a ciência, que a água vai terminar um dia se nós não cuidarmos. Isso não é verdade. Nós temos água o suficiente. O que temos na parte de cima é muito desleixo, muita sujeira, muita incompreensão dessa qualidade que está sendo, que está nos servindo. Deus coloca a água para nos servir, porque se nós não tivermos a água, podemos ter toda a comida no mundo, nós vamos morrer. Era isso aí. Como eu sou um devoto de Krishna, também é conhecido assim, devoto de Krishna. Algumas pessoas chamam de Hare Krishna. Na verdade, nós não somos Hare Krishnas. Nós somos devotos de Krishna. Nós costumamos cantar um mantra. Então, eu vou cantar assim, se alguém souber, querer me acompanhar, só para encerrar a minha parte, tá? É bem fácil. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jairade. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.